Bom, vamos falar um pouco sobre o teclado matricial. A gente já viu a montagem clássica, né, que tem a chave ligada na GPIO. A gente usa a chave, quando a chave está aberta, o que está mandando nessa tensão na GPIO é o resistor de pull-up, é uma tensão alta. Quando a chave fecha, a GPIO curta o circuito com o terra e vai para zero. Então a gente consegue transmitir um bit através disso. Mas o problema disso é que para usar N chaves, a gente precisa de N pinos físicos, o que é muito pino. Uma solução para isso é usar uma topologia de montagem em forma matricial. Nessa topologia, a gente tem linhas, tem canais que são linhas, certo, e tem canais que são colunas. E tem chaves ligando as linhas nas colunas. Então, quando essa chave aqui está fechada, existe conexão entre a linha 1 e a coluna 1. Quando essa chave aqui está fechada, existe conexão entre a linha 1 e a coluna 2, e assim por diante. Bom, ela não é tão simples de usar quanto a chave única, com a GPIO. Mas ela também é bastante simples, então a gente pode usá-la sem nenhum problema. A gente vai precisar de fazer um algoritmo que se chama de varredura e que funciona da seguinte forma. A gente vai conectar as saídas da GPIO, uma para cada linha do nosso teclado matricial. E entradas da nossa GPIO, um para cada coluna. Não podemos esquecer de deixar esses resistores de pull-up. E para que eles vão servir? A gente sabe que quando todas as chaves estiverem desligadas, todas as tensões lidas aqui nessas três entradas vão ser 1. Porque elas estão com o resistor de pull-up. Elas só vão ser lidas 0 caso exista uma tensão 0 em alguma linha e o botão correspondente esteja pressionado. Por exemplo, se eu pressionar esse botão e colocar uma tensão 0 na linha 3, esse 0 vai se propagar aqui para a coluna 1, mas não para a coluna 2, nem para a coluna 3, porque as chaves respectivas estão desligadas. Então, como vai funcionar esse algoritmo? Eu vou deixar, por padrão, todas as minhas tensões em L1, L2 e L3 iguais a 1, igual ao seu VCC. Quando eu quiser fazer uma varredura, eu vou abaixar a tensão no L1 e verificar se eu conseguir encontrar essa tensão baixa em C1, em C2 ou em C3. Veja, se eu conseguir encontrar a tensão baixa em C2, é porque esse botão que liga L1 até o C2 estava desligado. Opa, estava apertado. Quando depois eu solto a tensão do L1 de novo para o VCC e faço a mesma coisa para o L2 e para o L3. Ok? E a partir disso eu consigo saber se eu encontrei alguma tensão baixa em C1, C2 e C3 é porque tinha algum botão apertado. E aí eu só preciso saber qual linha e qual coluna estavam ligados.